Música Não, fica aí menino, tu arremessa lá Aqui, aqui, aqui ó Muito cuidado nessa hora, vai que ele tá com Oh, remo nojento Aí, Tucuna Mas não é ele, acho que não é ele não, tá pequeno esse aqui Oh, é bom Rapaz, que bicho bonito Aqui, Tucuna Opa, volta, passou no pau, passou no pau Oh, gente, acho que vai escapar Aí, soltou, soltou Dá um salto aí bonito pra galera ver Ah, Tucuna Que dá alegria Ah, o remo menos importante agora Tá aqui o bicho Olha só galera Eu vim aqui anteontem E vi E vi esse Tucuna Ele tava por aqui Aí hoje, tava falando pro menino Vi de novo Quer dizer Cheguei, vou arremessar no lugar que ele tava E tá aí, ó Tá aqui o bichão Tá bem mago E aparentemente É, é um macho É um macho Encharutou a zeta Vamos lá, tirar essa isca Vamos lá, o bichinho já tá descansado Fazer a soltura Mais uma vez aqui pra vocês verem Aqui, ó E aí, Clevo Tirando as fotos ali Tirando os retratos Retratista oficial aí Já tá disposto Vai lá, meu filho Olha, saiu Animado Ó, tá indo ali, ó Bom demais Caiacão do Vilmar aqui Tá fugindo Tá fugindo pra lá Ele me viu Fica aqui do meu lado, moço Joga a tua aqui, ó No sentido desse touquinho ali, ó Quilo, quilo e duzentos Não, tinha mais de quilo Quilo e meio Aí, aí o bicho, aí Pronto, agora vamos lá Aí Pronto, agora é só descansar ele Aí, aí o bicho Eita, tá no toco Foga um pouquinho, folga um pouquinho Isso, saiu Saiu? Levanta Vai levantar ele Saiu não Deixou a isca Deixou? Não acredito Não, ele tá lá Tá com ela na boca Tá filmando aí? Tô nada Bota pra filmar aí Que eu vou descer Antes tá bom Dar as vistas, bicho Porque Bota pra filmar aí Bota Estou me enrolando todo de novo, filho. Trava aí, meu filho. Trava aí. Estou emocionado. Valeu, caiaqueira. Galera, saí aqui na caçada, num raseiro aqui, ó. E viu o Tucuna fugindo, né? Aí, deu umas arremessadas ali, avisei pro parceiro aí, ó. Joga ali. Rapaz, foi só uma. Jogou lá e o bicho bateu. Olha aí, ó. Mostra aí, Júnior. Oh, Teba. Chega mais perto aqui da cana. Vou ver os detalhes aí do bicho. Olha só. Coitinha. E chatela. Peixe grande. É lugar de peixe grande. Mostra aí mais uma vez. Pode mandar um recado? Pode. Esse é o recado pra galera que gosta de levar peixe pra casa. Comer peixe é bom. Mas experimenta fazer isso uma vez. Vocês vão saber que é muito mais gratificante pescar e soltar. É verdade. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Vai lá, lindão. Olha só que maravilha. Tá solto, meu filho. Cara, gira de 360 graus ainda. Ah, 360. Agora vou... Pô, tô com o naranho modelo, meu amigo. Piscilou. Adson, obrigado, bicho. Sem palavras, resumidamente, meu parceiro. Muito obrigado. Disponha sempre, meu filho. Tô com o cara de peixe grande. Tô com o cara de peixe grande. Entrou? Não. Já atacou, né? Ih, tá vindo atrás. Tá vindo atrás. Olha o tamanho do bicho. Eu vi, hein? Aqui, ó. Cara, é grande. É grande, viu, bicho? Eita, mas é grande. Agora sim. Ah, Zeta, velho. Ah, Zeta. Tomando linha. Eu tô preso aqui. Tá lá ainda. Aí, turma. Tá ali o bicho. Olha, tem outro. Tem outro do lado. Olha só os dois, cara. Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. O outro quase do mesmo tamanho, né? Eita. Passou a linha ali. Olha só. Tá por uma coisinha pra ele soltar, ó. A linha passou aqui no tronco. Ah, enganchou lá, ó. Tá enganchado no pau a isca. Vem aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tô pra perder esse peixe. Ai, ai. Vem cá. Vai aí? Não. Rapaz, o outro quase do mesmo tamanho, ó. Ah, tu conseguiu soltar aí? Uhum. É, bicho grande. Cara, aí a Alicezinha acordou ele, viu? Ele ficou vindo atrás. Eu fazia assim, ele... Aí, botei a zeta. Não teve jeito. Oh, bicho. Rapaz, vou ter de pesar, ó. Aqui nessa balança... Dá três, né? Eu normalmente dou um desconto de... Trezentos gramas aí. Tá aí. Dois e sete cento por aí. Minha digital não tá aqui hoje. Acho que tá aí. E aí, galera. Fazer a soltura do bichão aqui, ó. Faixa de... Dois e sete cento. Tá ali o parceiro... Estimiano Júnior. Fazer a soltura do bicho. Tá tudo ok aqui, né? Agora é só esperar ele reagir aqui. Já deu uma descansada ali, tive umas fotos. Espera aí. Pedir pra sair. Vou voltar pra cá. Vai lá. Olha só que beleza. Essa é a beleza do pesque-solte, viu? Sabia que um bichão desse aqui vai estar na natureza. E pronto pra dar alegria pro outro pescador. Acelerou. Oi. Acelerou. 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 Legenda por Sônia Ruberti